E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorinis, que é mais um vídeo do canal. E rapaziada, mano, a gente tá aqui ainda em Santa Catarina, aqui em Balneário Camboriú e hoje a gente vai fazer um rolê diferente. Mano, pra quem tá acostumado com o canal, sabe que eu adoro motocross, adoro trilha, adoro mato, adoro todas essas coisas. E adivinha o que eu vou fazer hoje? Eu tenho uma coisa, uma dica. O que vocês acham isso aqui, mano? O que vocês acham? A gente vai jogar paintball? A gente vai numa savana, aí na África? Não. A gente vai andar de trilha num quadriciclo, rapaziada. O povo já tá no meio do mato, eu não sei pra onde que é a trilha. O Renato já foi, o Roma já foi, mano. Todo mundo já foi. E eu fiquei aqui sozinho, eu fiquei aqui sozinho todas as motos aqui. Camaro tá aqui atrás. Nissan do Bruno Barber. Bruno Barber tá aqui também, mano. Fazendo vídeo com a gente. E eu fiquei sozinho aqui, o pessoal tá trocando pneu do Camaro. Fiquei a responsabilidade aqui do Camaro, mano. Camaro sem pneu, o pessoal trocando pneu do Camaro. E é isso, rapaziada. Eu vou preparar meu capacete, esperar ele chegar com o quadriciclo, porque eu tô sozinho aqui, mano. Quando eles voltarem com o quadriciclo, a gente já vai começar com esse vídeo, mano. Então, se prepara que esse vídeo vai tá da hora. Eu adoro essas coisas, mano. Adoro o quadriciclo, adoro o moto. Apesar que é a primeira vez que eu ando de quadriciclo. Eu nunca tinha andado antes. Então, essa vai ser a primeira vez. Então, se prepare que esse vídeo vai tá muito da hora. E, rapaziada, mano. Renato tá chegando aqui. O Roma também. Já andaram, já vê que demora. Que demora, pelo amor de Deus. Não vai, mano. Não vai. É muito hard. É hard mesmo. Sério? Não é trilhinha leve, não? Trilhinha pesadona, mas é legal, mano. É legal. Pô, mas vocês demorarem, né? É uma hora que já é. Já é quase oito horas. Não, sete horas quase. Demorou um pouquinho. Ele, do amor de Deus, hein. Vamos lá, vamos lá. Eu vou com você agora. Você vai, vai. Pegou a capacete? Bora. Bora. Mano do céu, que demora esses caras, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô esperando que vai tempo. Já tava quase entrando no meio desse mato, fazendo uma trilha de a pé. Mas agora é minha vez de fazer o que eu sei de fazer melhor. Mentira, eu nunca andei de... Mentira, eu nunca andei de... Quadriciclo. Quadriciclo. Que trilha é top. Você vai curtir, mano. Mas é difícil, muito difícil. Não, tem umas partes que é torto assim. Você passa na impressão que vai capotar, mas não capota, não. Não capota, mano. Demorou. E tá aqui, mano, os quadriciclos. Será que eu vou conseguir andar nisso? Nunca andei em um quadriciclo desse. O Bruno ali já andou, o Renato já andou, mas eu vou andar de novo. Vamos parar de enrolação e vamos subir em cima desse negócio logo. Eu tô querendo andar logo, mano. Vamos escolher esse daqui, mano. Mano, vamos andar com esse quadriciclo aqui. Eu nem sei como dar a partida. Como dar a partida, amigo? Tem marcha, tem marcha. Então vamos que vamos, molecada. Mano, bagulho. Você faz a curva e ele quer jogar você fora. Eu tô acelerando aqui, ó. E não é aqui, mano. Rapaz, é muito ruim, nós, esse negócio. Tem que pegar as manhas. Que você for fazer a curva pra um lado, você joga pra cá. O outro joga pra cá. E vamos que vamos. Olha o Boquinha já metendo no louco. Sai, Boquinha. Ó, ó. E aqui que será que começa a trilha? Joga o Poeira na cara de sua mãe. Joga o Poeira na cara de sua mãe. Ah, tá, isso aqui é o freio da frente. Ah, moleque doido. Tentei errer. Sabia não? Sabia. A boquinha, olha que doido A boquinha, olha que doido A boquinha, olha que doido Vai, continua Gelou o coração ou não? Não sei Já tem a tome Rapaziada, a trilha aqui é pesada, não é fácil não É diferente acelerar isso aqui, não é igual a moto A ponte Caralho, o bagulho é diferente Caralho Cara, totalmente diferente de moto Até pegar mãos aqui Eu esqueço mano, que não é moto Cadê o povo, já me abandonou É muito diferente da moto rapaziada Ela parece que vai tombar A moto você sempre está de boa Deixando ela no nível, isso aqui não Isso aqui se ela tomba, parece que vai cair Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, eu não consigo andar nisso aqui não Eu vou matar Eu vou matar ainda com esse negócio Tô nervoso Tô suando já Esse negócio parece que vai cair Abaixa a cabeça, abaixa o chifre Eu quero estar lá na frente Mano, tô fraco Tô com medo Tô com medo Mano, no kart, no vídeo do kart eu fui bem Mas no vídeo do quadriciclo, monecada Parece que a qualquer momento ela vai tombar Isso que é foda Ai você olha pra lá de baixo Tem um buraco desse aqui É o que você faz Olha aqui É difícil mano Você tem que ter a noção E isso eu não tenho Quadriciclo eu nunca andei Vai que eu sou o último Vira, vira Fê da puta Mano, qualquer coisa freia Meu 45 vai estar torto Mano, eu não curti muito Ai véi Eu tô com medo na verdade Freia, freia Freia Mas não para, mano Não para Meu 45 tá torto É diferente da moto, mano É diferente, parece que você vira ao contrário Isso que é duro E eu virei no quadriciclo Tá bem mano Bem Um pouco Quebrou a perna, viado Tá, você é louco É diferente da moto, mano É totalmente diferente Eu não gostei de andar mais aí não Pegou meu pé, mano Embaixo do quadriciclo Um pouco Mano, totalmente diferente da moto Meu quadriciclo parece que estava torto Sei lá Mano, caiu em cima do meu pé Olha aqui pra vocês verem como que ralou aqui É um pouco Olha aqui, molecada Ai meu pé, mano Meu quadriciclo caiu em cima Pô, é totalmente diferente da moto Parece que é ao contrário Você vira pra um lado e vai pro outro Ai minha mão Nossa, velho Eu não quero nem ver aqui Aqui ó Ralou muito não De boa Dois arranhadinhos só O negócio mais foi a mão então Não, eu vim tipo freando Só que parece que ela é ao contrário Tá ligado, da moto Não sei Não, não, não Fala assim ao contrário Assim tipo Você vai pra um lado Ela parece que vai pro outro Acho que é porque não tem as mãos Tá ligado Ai minha mão Tem que ver se não quebrou nada aqui, mano Porque senão vou ter que pagar Só a mão, só a mão e o pé Não, tô bem Vou esperar ali então Eu vou deixar ali no limpo, ali no aberto É rapaziada Deu um e o rolê Ai meu pé Pegou, ficou firme aqui no pé, mano Bom rapaziada Mano, o rolê aqui Não deu muito bom pra mim Mano, tava me divertindo demais Só que ela é diferente, mano Da moto A moto Tipo, você sempre tá aqui Tipo, o morro tá aqui Você pendeu a moto A moto sempre vai tá no nível Sempre vai tá no nível Se ela tiver pendida um pouquinho pra direita Mano, você vai tá tipo no controle Rapaziada, descendo ali Aquele morro, mano Descendo aquele morro A moto tipo Eu tô até tremendo Descendo aquele morro O quadriciclo ele pendeu pra um lado E na hora que ele pendeu pro lado, mano Eu não consegui segurar Eu tipo, eu fui pro lado ao contrário Mano, totalmente errado E eu caí, mano Caí feio Vocês viram aí no vídeo E olha o estado da minha mão, mano Olha o estado da minha mão Tá doendo demais aqui Olha, dá uma olhada aqui, mano Saiu couro Minha perna eu machuquei O quadriciclo caiu em cima do meu pé, mano Tá doendo pra cá Eu acho que eu até ralei um pouquinho a bunda, mano Ralei um pouquinho a bunda Porque ela é muito difícil, mano É diferente Eu nunca tinha andado Eu nunca tinha andado mesmo Mano, espero que Vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu acho que vocês tenham gostado, mano E tá doendo pra caramba isso aqui E vamos continuar o vídeo lá Eu finalizo, beleza, rapaziada? Obrigado, é nóis Machuquei até meu dedo, mano Acho que até meu dedo Minha mão Olha a boquinha Tem descida? Tem muita descida? Agora ou só? Não, nós só desceu uma filha Então vamos então Vamos ver de panorzinho Uma coisa separa e eu tireo Vamos tentar mais um pouco Mas agora dizem Dizem que é de leve agora Vamos andar de boa Que eu tô com as costas ardendo, mano Devagarzinho Tô com o pé doendo, mano Com o pé e com a mão, né? Rapaziada, é o contrário, velho Vocês não tem noção do que eu tô falando Tipo, você vira pra um lado Ela vai pro outro É diferente da moto Totalmente diferente da moto Eu gostei, mano Eu gostei Por incrível que pareça, eu gostei Tombo faz parte, tá ligado? Quem sabe da minha história aí Sabe que eu já me machuquei muito, mano Eu já quebrei umas sete vezes Quebrei fêmur, clavícula Quebrei três vezes E, mano, faz parte do esporte É um esporte, tipo De risco, né? Um esporte de risco que acontece, tá ligado? A gente tem que cair Para, viado É cair no que você aprende, né? Quem nunca caiu de bicicleta? Quem nunca caiu de moto? É isso aí, mano O negócio é se manter positivo E bola pra frente Já estamos terminando a trilha Graças a Deus, mano Cai no finalzinho Meu pé tá só o quimba Minha mão então nem se fala Ah Tá ardendo pra caramba Isso aqui minhas costas Então, rapaziada Eu caí de costas De bunda Olha lá, mano O cara anda até com duas rodas E eu não consigo andar com as quatro Até com duas rodas o cara anda E eu com as quatro Não consigo andar Bom, rapaziada Chegamos Inteiro Meio pela metade Mas chegamos E agora Vamos continuar na outra câmera Rapaziada Então isso Chegamos aqui O quadriciclo tá mais ou menos inteiro Eu também tomei pela metade Mano, mas é isso que eu falei No meio do caminho Cai faz parte Já caí muito no motocross Já me quebrei Já quebrei fêmur Três vezes clavículo E dedão E tudo Agora eu sei porque você caiu no motocross Mano Ah Pra ver Graça, hein Foi vergonhoso Foi, né Ah, cai faz parte, mano Que em 50 anos Que em 50 anos que esse negócio tá aberto Não teve um acidente Esse foi o primeiro Esse foi o primeiro E tem pessoas de 80 anos que vem andar Vem pessoal de 98 anos De quadriciclo, mano Criança de 5 anos Você foi o primeiro a cair Você viu o que ele fez ali, 4 e 5? Andando de duas rodas Você viu? Eu vi, mano Você não viu o que eu fazia Eu fiz, eu fiz Eu fiz Eu fiz isso também, mano Você viu? Eu vi Mas é isso aí, rapaziada Cai faz parte, mano Já caí muito já E tá ardendo pra caramba Isso aqui, tá ardendo na buda Tá ardendo meu pé Olha como ficou meu tênis, mano Esse tênis tá limpinho Agora esse aqui tá cheio de terra Mas é, rapaziada Quem gostou, deixa o like, mano Esse vídeo merece o like Ganhou, não se inscreva Ativa o sininho Tudo aquilo que os youtubers pede, mano Tô pedindo agora Mas é isso aí, rapaziada Valeu, é nóis E ó Com a mão suja de cima Fui Ok, ok